E vocês acham que o Zac Efron merece uma chance, chat? Você acha que você vai conseguir se provar em meio a essa guerra de PDL? Sim, demorou. Fala aí, então. Ah, ele falou que vai dar porrada, velho. É só isso que eu precisava ouvir. Aí depois desse game, vocês decidem se eu continuo o UDU ou se eu vou em busca de um novo UDU. Hello? E aí, Pim? Suavidade? Suavidade, e você? Ah, melhor agora. Como é que tá esse começo de season aí? Ah, eu tô 2-1, velho. Já perdeu uma? Já, mano? Nem conversou? Tinha uma Cassiopeia no meu time que não tava fazendo nada no jogo, velho. Ela não tinha reflexo, ela ficava na frente dos caras, tomava tudo. Ah, então a culpa é da Cassiopeia, então? Não, a culpa é de todo mundo de ter perdido. Ah, tá. O importante é que na última partida eu fiz 10-3 de Akali com o Jovironi no time de Aço. Nossa, você fez a... você completou a missão, então. Não, fiz a Gudi da Gudi. 5 estrelas. Ah, era essa Akali aí, Pim. Essa Akali, ele tava de Cassiopeia e ela estragou o game. É? É, não. Eita. E esse sim aí, tá treinado? Ah, com certeza. Sempre tá, né, velho? Na melhor forma. Buscar os 3 pontos agora, né? Meu cabelo tá a chave, hein, cachorro. Tá a chave, mano. Você viu? Sério? Ah, o bagulho é doido, Fih. É, mano, você é louco, mano. Tá tão da hora, mano, que eu boto esse ocre aqui que eu tenho, mano. Os caras passam até do outro lado da rua, mano, pra deixar eu passar. Tá louco, mano. Os caras falam. O cara tá tão bonito que eu vou deixar a calçada só pra ele. O bagulho todo, mano. O BB2 é nosso, velho. Eu tenho bounty. Vamos fazer uma história bonita, Zequiel. Confia? Lógico que eu confio. Bravo. Você vai me dar aquele lixão da massa? Ah, você acha que não? Dois auto-attaque e dá... Então com um ainda. E dá a volta. Não, não precisa trocar, não. Dois auto-attaque e dá a volta ali pra ser feliz, é. Pra já não começar tomando aquele pau. Se bem que eu acho que você ganha trade nível 1, não ganha? É, trade nível 1 é minha. Motorista Uber-X. Tipo, todas as trades curtas são minhas, porque eu vou ter o W, tá ligado? Agora é só ficar trocando, 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 ele vai ativar o bagulho. Pô, sabe o que eu gosto de jogador do LoL? Os caras são analfabetos. Você fala pro cara, ô, upa a porra do ele. Vai lá e upa o quê? O quê? Mano, sério? É muita burrice. Mano que ridículo. Nossa, o flash da Morgana. Pô, será que eu vou tomar ghost hoje, mano? 40 sec de delay. Nossa! Mas tá ao vivo a live. Ah, tá suado? Tá ao vivo. Igual as lutas da Globo lá. Nossa, o Bat-Lame tá... Nossa senhora. O cara deram aula ali agora, hein? Deram aula. Deram aula, chegou um Gragas. Esse top aí, como é que tá? Sua alegria? Tô fazendo nada, é lane. É bro lane aqui. Dá um taunt nele aí. Calma aí. Porra, mano, mas... Caralho! Eu fiquei em choque, esqueci que você tinha a ult, mano. Caralho, Zac Flynn, entendeu? Meu Deus, agora se tem o TP pra counterar o ganho aqui no bot, se eles forem tomar, safe. Aí se o jungle fazer o drag, fogue. Ih, já foi, tio, velho. Ai, tomei esse crítico, puta merda. Não tem ult, velho. Ainda bem que o Gragas tá de 1 em 3. Ué, a Morgana morreu? Como que ela morreu, velho? Pegou o Grip ali, velho, no gank? Ô, volta aí. Agora? É isso. Partiu a fundo da bot. Dá BTP agora, fala que eu chegar lá. Fala, Mac. Eita, olha, Zay. Fui trader. Ai, clipe do céu. Deidou pra mim, cachorro. Tá de boa, Zac Johnson. Não tinha 1 minuto. Bote conteúdo, confia. Bote fé. Eu acho que ele tá sem ult. Ixi, cara. Que ciúmezão. Melhor sair. Melhor sair, melhor sair. Tem um wave aqui. Tem ulti em 50, velho. Ah, eu fui de conteúdo, Flores. Conteúdo usado? É, conteúdo usado. Eu tenho uma pink aqui, velho. Qualquer coisa. Vou tirar da outra ali. Ué, que é isso? E a faquinha, é a faquinha. Fala tu. O melhor de tudo é os caras, velho. Contestando drag com um morto e o outro no top. Mano, esse jogo tá bem caminhado, se eu não trollar. Eu nunca vi você trollar. Quando que você vai pintar o cabelo igual o meu? Não dá, viado. Minha mãe não deixa. Que isso, mano. Um troço. Mano, sabe o que você faz? Pega o meu antes e depois, mostra pra ele e fala, ó, mãe, fica legal, viu? Ai, o Trina vai matar. Mano, onde que meu vídeo foi, velho? Eita, que essa arita resga. Mano. O cara foi pro lado errado, velho. Ó, ele tá nessa de ruim, viu? Será que eu não ia ficar nele? Acho que merece não arriscar, não. Ele te dá um 8 e mata. Eu tô aqui, o Trina vai ter que levar o Wave ali, velho. Dá pra gente brigar aqui. PNA, Aralto. Ah, eu vou ter que jogar logo agora, hein, mano. Perfeitão, velho. Joguei. Ah, eu vou ter que jogar logo agora, hein, mano. Queria tanto ter um mid. Me diz que você vai matar ele. Mano, a Kali tava sem útil, velho. Que maluco tanso, cara. A gente tem que vir aqui, viu? Fazer rápido. Ó, vou pegar o Gragas aqui. Matamos o Gragas. Pegou o Gragas? Aham. Eu tenho o R, eu tenho o R. Só falar que eu vou. É? Aham. Só falar que eu vou. Mano, acho que é só o Tyro, velho, se pá. Você tá mó longe, velho. Dos caras. Dos caras do time inimigo. Mano, essa área aí é mó cracuda, velho. Ladrão. Ataque, ele pegou. Ele pegou? Pegou. Corno. Darling, o corno. Ah, ele tá aqui. Otário, 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 otário. Nossa senhora, velho. Essa mina é muito troll, velho. Agora eu tô sem ult. Paquinha? Ah, velho. Mano, o pior é que quando eu tô com ela na lane, ela não tem toda essa coragem, velho. Ainda tá aqui, velho. Ah, velho. Ele é... Caralho, você dá muito dano, velho. Eu joguei erradaço, mano. Eu dei miss-click na merda dessa torre. Pô, essa é a hora que eu tenho que fazer um V9, né? Ainda vai virar um problema. Se a Ary jogar certo e a Morgana também, ele não é um problema. Eu tenho ulti em 50, Pimp. Eu tenho TP. Se eu dar TP agora, ele vai só levar a base inteira. Mano, bate no varro, pelo amor de Deus. Ele não me mata. Eu acho. Eu espero. Nice. Tá dando D. Tem drag. Ele tá fazendo trossapos. Já fez, na real. Caralho, ZQF. Cobre o cara, meu. Você quer que eu cobre um 30? Vai dar tudo de graça pro maluco? Ah, ele tá fazendo drag. Acho que ele faz, hein, mano? Robô! Ô, meu dragão! Clashou! Morreu! Ah, legal. Mano, você tá ligado que você não toma o wish. Se você sai ali da town, você ia matar geral, né? Ah, mano, isso foi muito sede, velho. Calma, Pimp. Que inacalma. O trilha tá sem ult, viu? Será que já voltou a ult dele? Impossível, né? Não, 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 não. Impossível. É que ele tá com muito CDR, mano. 20, pô. Nossa, totalmente burçado, Titi. Nossa, eu até optei, velho. Ah, mano, eu tô mó useless nesse jogo. Tô servindo altável, né? Tá safe, Worf. Graças a tu, eu tô forte. Vale. E graças a tu, daqui a pouco a Kali só vai sumir do mapa. Eu tenho o team 30, mano. Mano, eu tô muito forte. Eu dou de cã em qualquer um, lá. Peguei na salvância aqui. Ih! Pô, nois, é muito bom, mano. Você é louco. Que gameplay, hein, velho? Que gameplay, hein? Isso que a gente tá jogando aqui hoje não tá escrito, velho. Que não pode a gente morrer aqui. Olha, ulti, que ulti merda. Olha o time. Tô tancando, Pipo. Tô tancando. Ah, tá. Tem o de Akali. Tem o de Nautilus. Ai, 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 ai. Regi. Regi. Regi, Regi. Regi é pra Disney, pro mundo. Quer jogar mais, sim, pra você tá suave? Não, vamo aí, mamãe. Tá vendo, era só eu não morrer na lane que o cara ainda utilizou o Ignite dele, tá ligado? Mil e duzentos QI, hein, ZQF. Acho que eu vou ser adicionado nas três contas, velho. O meu dadi tá onde? No teto. No teto do feto. Ó, explica pra mim, porque você botou Coreia no... É porque, tipo, ó, vou te explicar. Veio primeiro o meu nick e ZQF, o normal. Aí depois, quando eu comecei a jogar com o Jovi, aí ele tava de KR, né? Aí eu não sei o que ele foi fazer, que ele saiu do Brasil, ele foi pra algum lugar lá. Aí ele tinha, tava KR o nick dele.